...noturna pra lavar dinheiro é presa em Varginha. O que que é isso? Doze pessoas já foram condenadas após a Operação Áquila. Não sabia desse negócio não. Que história é essa? Ô Cláudio, você editou, então você bota no ar. Passa a enxada. Doze pessoas foram condenadas no esquema de lavagem de dinheiro e associação para o tráfico em Varginha. As condenações fazem parte de mais uma etapa de investigações da Operação Áquila. A operação, deflagrada em fevereiro do ano passado, desmantelou um forte esquema que utilizava uma casa noturna da cidade para lavar dinheiro. Segundo informações do GAECO, Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, as penas somadas ultrapassam 120 anos de prisão e as multas ultrapassam o valor de R$ 620 mil. De acordo com a promotoria que investiga o caso, a maioria das prisões prosseguem em caráter preventivo e ainda cabe recurso à decisão. Então você está acompanhando aí a polícia fazendo trabalho, o GAECO, o Ministério Público no pé do Eito, você vai vendo. Cabe recurso, você acabou de ver aí. E você vai vendo, a gente vai mostrando os casos da região, isso de Varginha. O pessoal tinha uma boate, é isso? E aí estava lavando dinheiro, a informação...